Toma! Lá vai o banco! É para mim! Um bocadinho mas é um bocado que seja! Erva não filho! O pai não come ervas! Está a me dar um bocado de coentro! Pois é o que ele não gosta! Vêes! Estás a dizer mal do teu filho e o teu filho dá-te comer! Desta galinha veio chocar os ovos! Na carroça! Na charrete! Olha filha! Olha ali dentro! Tem uma galinha! Olha filha filha! Vai lá chamar uma! O Vá espalhou-se todinho! Ei os cabritos! Eu quero uma! Estão aqui olha lá! Estão caninas! Olha! Estão fixe! Mãe, fale tudo Não faças isso Olha o coelhinho Está curto Olha o coelhinho Olha o coelhinho Os cabros vão se embora Ai Vasco Olha lá Credo Eu não fiz mal Eu não estava contado Arriba Arriba aí que é um mero Oi O meu Deus já está no gel Vasco Então Mas isso é o que? Vai mãe Desce Olha 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 Aquela canhota Olha 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 Credo Olha 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 Vai Olha 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 Olha